Aqui em Cuiabá, um jovem foi flagrado com mais de 100 porções de maconha e cocaína prontas para serem comercializadas. Na delegacia, agora veja, veja se um cara desse não é peitudo, para achar uma saída dessa aqui. Mais de 100 papelotes, sacolé de cocaína e maconha. Sabe o que ele falou na polícia? Isso é para o meu consumo próprio. Eu trabalho como webdesign e tenho que ficar 24 horas do ar e é para o meu consumo. Giovanni, você acredita nisso, Giovanni? Giovanni tem todos os detalhes. Vamos ver. Mais uma vez, a polícia militar consegue desarticular um forte esquema de tráfico doméstico de drogas. Dessa vez, no bairro Jardim Liberdade, ou Liberdade, como é conhecido popularmente, que fica na grande região do Osmar Cabral. William, dessa informação que nós temos aí, de 40 trouxinhas de substância narágua e maconha, mais de 100, o senhor está afirmando para a guarnição que é para consumo próprio. O usuário andaria com toda essa quantidade dentro do bolso? É uma pergunta sem ofensa, tá? Só para poder saber. O seu usuário vende drogas, moço. Hein, William? Sou usuário. Usuário? Eu fumo maconha. Maconha eu fumo. E a pasta básica? A pasta básica eu já falei, eu achei lá no poste, lá, perto do poste, lá. Deixaram mais de 100 cabeceias perto do poste? Mas pode dar ruim para o seu, ué. Porque além de você perder a maconha, que é a sua, que é do seu consumo que você está falando, você também pode estar perdendo aí a droga que é de alguém que você pegou. Eu sei disso. Hã? Como você estaria fazendo dinheiro extra para poder ter uma renda? Então, agora com o que, William? Agora, ultimamente, eu estou desempregado. É? Mas trabalharam com o que? Comunicação visual. Comunicação visual? Montar fachada, placas, isso é? É, sou webdesigner. O que está faltando? Uma oportunidade só de emprego. E o que você tem feito para poder achar essa oportunidade? Distribuir o currículo? Distribuir. Hã? Faz o quê? Eu acho que seis meses que eu saí de uma empresa. Hã? Porque aí eu vim para cá, fiquei morando para cá e eu saí dela. E aí? Aí eu fiquei sem trabalhar. Estava, pegou essa pandemia aí, não estava tendo serviço mais para nada. Vou fazer uma pergunta para encerrar a conversa. Pretende mudar de vida, William? Não, nunca fui dessa vida. Então, mas você está algemado aqui e ficou ruim para você, né? Eu não quero que te acusasse como traficante. Eu falo que você é uma pessoa que procurou uma oportunidade e foi errada. Eu sei. Você pretende mudar de vida? Sim. Com imagens de João Páscoa, apoio técnico de Miranda, Giovanni Júnior. Aconteceu. Está no cadeia. Está no cadeia.